A CIDADE NO BRASIL Aí não. Viu? Eu vou ter que chamar o meu advogado. É pra me defender. Quem você acha que tá falando a verdade? Eu ou ela? Desculpa. Eu tava extraído. Qual o problema? A Ana tá dizendo que eu sou mentiroso. Dá pra acreditar? Só porque eu contei uma história que ela não gosta. Às vezes você exagera mesmo, Savinho. Falei. A Ana te conhece. Vai me defender nessa. Tá. Vocês querem que eu diga? Desculpa. Tô com a cabeça meio longe hoje. Tá bom. E olha, casa encerrada, viu? E na dúvida, pro réu. Ganhei e tô absolvido. Absolvido, cara de pau. Obrigado. Escuta, o que que tá pegando, pô? É aquele caso do maluco que fez o frango a passarinho da namorada? Meu Deus, Savio. Isso é jeito de falar? Foi o que ele fez. Não foi, não? Não é, maluco. Desculpa? O Farias. Meu cliente. Ele não é, maluco. Então? Então não foi ele que matou? Foi. Foi ele que matou. Mas ele não é, maluco. Claro que é, maluco, Ronaldo. Ninguém faz um negócio daqueles se não for maluco. Nem sempre. Eles têm certas situações que, por exemplo... Não justifica, Ronaldo. Não precisa defender aquele cara aqui, dentro de casa. Você não tá no tribunal. Escuta, parece que vocês aí têm opiniões bem diferentes, não é não? Sobre esse cara aí. Mas só eu sou o advogado dele. Só eu conheço o caso de perto. E já que você aí é o advogado, O que faria alguém que não é maluco e fazer o que o seu cliente fez? Sávio. Escuta, mas qual é o problema? Eu quero saber, não é? Tá. Em todos os jornais. Não é segredo, é? Não. Não é nenhum segredo. É bem simples de entender, na verdade. Se tirar todo o sensacionalismo da mídia e deixar de lado o que ele fez, socorro... Impossível! Tem certeza que vai falar disso na hora do jantar, Ronaldo? Eu não vou entrar em detalhes, Aline, ok? Até porque disso todo mundo já sabe. O que ele fez com ela depois não é importante. Pareceu bem importante pra mim. Ó, tudo bem. Olha, só quero saber como alguém faz o que esse cara até faz sem ser maluco. Não tem segredo nenhum, sabe? Qualquer um no lugar dele teria feito mesmo. Você, eu. Vocês dois aqui, por exemplo. Vocês estão juntos aí há quanto tempo? Oito anos? Oito e meio? Então, já tem nove anos. Vai fazer semana que vem. Ainda bem que você me lembrou. Tá. Oito, nove, não importa. Dá no mesmo. Imagina que depois de todo esse tempo você terminasse com ela e ela não aceitasse. Ele que tente pra ele ver. Mas eles não eram namorados? Ele era médico dela, não? Inclusive, ela era casada. E isso em algum lugar? Sim. Ela era casada e ele era médico dela. Mas eles também tiveram caso por algum tempo quando ela se separou do marido. O problema é que nesse tempo ela ficou perdidamente apaixonada por ele. Nossa, mas ele é meio feinho, não é? Você ia ficar impressionada com a quantidade de mulheres de meia-idade da Zona Norte que eram loucas pra esse cara. É impressionante. Meu Deus. Tudo bem, tudo bem. O cara era o Dom Juan da Zona Norte. Mas eu não entendi nada, não. Se ele terminou com ela e ela ficou puta da vida com ele então ela é que deveria ter matado o cara, não é, não? Não necessariamente. Primeiro que ela não ia matar se queria ele de volta. Não faria sentido. E segundo que, de certa forma, o seu raciocínio tá correto. porque ela extravasou todo o ódio de ter sido abandonado por ele transformando a vida do coitado nesse inferno. Agora o assassino é o coitado? Entenderam, né? Não era, Lini. Porra. Pensa na situação. Ela ligava pra ele mais de 100 vezes por dia incluindo no trabalho de madrugada. Todo dia ela tava na porta da clínica dele fazendo escândalo. Ameaçava a secretária dava xilique na frente das pacientes gritava, xingava, quebrava as coisas. Isso não justifica o que ele fez com ela, Ronaldo. Nada justifica. Não justifica porque não foi com você. Imagina aguentar essa vida todos os dias por mais de três anos. Mais de três anos. Pesado, não é, não? Você também acha que ele tá certo de ter feito o que ele fez com ela? Claro que não. Mais três anos. Porra. Porra o que, sábio? Tá que nem o Ronaldo agora? Também acha que é culpa da mulher que morreu? Eu não falei que a culpa é dela. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que ela infernizou tanto a vida do cara que ele perdeu o controle. Ela contribuiu bastante. Se ela tivesse ficado na dela ninguém te amou aí. Ou seja, a culpa é dela. Vocês dois estão brincando, né? Vocês não podem acreditar nisso. Eu? Eu tô aqui calado. Eu não falei nada? Pior que acredita, Wana. Todo homem que vem aqui em casa e ouve essa lábia do Ronaldo sai achando que a culpa é da mulher. Não é lábia, Aline. São fatos. Esqueça essa porcaria de guerra dos sexos e presta atenção nos fatos, por favor. As ligações estão registradas. Tem gravações das conversas, câmeras de segurança da clínica e a horária de entrada e de saída. Tem queixas dele na polícia contra ela. Tudo registrado. Comprovado. E daí, Ronaldo, foda-se o que ela fez. Não justifica ele ter matado ela daquele jeito. Daquele jeito, Aline. Você tá impressionada com como, mas esqueceu o porquê, né? Aí fica difícil. Escuta, mas ela tem um ponto, Ronaldo. Você acha que o júri vai conseguir deixar de lado essa carnificina, essa loucura toda que seu cliente fez e ainda por cima levar em conta só o porquê? Sim. Tá ficando maluco? Justiça. Mas se isso não for verdade... É lógico que é verdade, Renato. Eu já disse. Tem como provar. Tem as ligações. Não tô falando disso. Ela pode ter ligado...